Nesta aula, iremos aprender tudo a respeito das opções de configuração da janela PlotModel. Ter domínio sobre todos os ajustes que podem ser feitos na janela PlotModel faz com que tenhamos a capacidade de configurar a plotagem de forma correta. Nós temos aqui este desenho no AutoCAD, como vocês podem ver. E digamos que nós queiramos plotar este desenho, imprimir este desenho. Para isso, é preciso que primeiro nós configuremos as opções de plotagem. E essas configurações devem ser feitas utilizando o ambiente ou a janela PlotModel. E agora nós vamos ver como acessar esta janela. Existem várias formas de acessar esta janela no AutoCAD. A primeira delas, nós podemos utilizar logo aqui acima o Quick Access Toolbar. que é esta barra de ferramentas de acesso rápido. Então, nós podemos clicar sobre esta impressora, o ícone desta impressora. E a janela PlotModel é aberta. Uma outra forma de acessar esta janela é utilizando aqui o Ribbon e vindo até esta aba, Output. E nesta aba, nós temos esta opção Plot. Quando a gente clica sobre ela, também o PlotModel é exibido para nós. Uma outra forma ainda é vindo aqui até o ícone do AutoCAD, logo aqui no canto esquerdo superior. Clicando sobre ele, nós temos estas opções. E logo aqui abaixo, nós temos esta opção chamada Print. Se nós clicarmos sobre ela, também o PlotModel é aberto para nós. E uma última opção de acesso ao PlotModel é pressionando as teclas Ctrl mais P. E a janela também é aberta. Agora nós começaremos a conhecer as opções presentes na janela PlotModel. PlotModel, neste momento, eu vou teclar Ctrl mais P e acessar esta janela. E vocês podem ver aqui, logo no início, que nós temos este primeiro quadro de configuração chamado Page Setup. Aqui nós podemos adicionar, salvar configurações de impressão. O que é isso? Ao passo que nós configuramos aqui todas as opções de impressão, com todas elas configuradas, definidas, nós podemos vir aqui até este botão e salvar esta configuração com um nome, para que nós possamos usar posteriormente. Depois que a gente salva, quando a gente clica aqui nesta barra como eu fiz agora, a configuração que você salvou estará disponível aqui e você poderá utilizá-la novamente. Mais aqui abaixo, neste outro quadro de configurações, chamado Printer Plotter, logo aqui nesta barra, é o local onde nós podemos escolher a impressora que nós utilizamos para a nossa plotagem, para a nossa impressão. No decorrer deste curso, eu vou utilizar esta impressora, chamada Qt PDF Writer, que é uma impressora virtual que imprime em PDF. Você pode conseguir esta impressora no site Baixa Aqui, por exemplo, acessando este link que eu vou colocar agora na tela. Vocês podem pausar o vídeo, copiar o link e baixar esta impressora. O procedimento de instalação está descrito no próprio site do Baixa Aqui, mas é bem simples. Feito isso, ela também ficará disponível aqui nessas opções de impressoras e vocês poderão selecioná-la. Logo mais abaixo aqui, nós temos esta outra opção, chamada Paper Size, ou tamanho do papel. E aqui nós podemos escolher realmente o tamanho do papel. Ou seja, de acordo com o tamanho do formato que eu tenho desenhado aqui, no meu caso um A3, nós escolhemos aqui o formato respectivo. Então, aqui no caso, eu vou escolher também um formato A3, como vocês podem notar aqui. Vejam só. O formato A3. E aqui ao lado, nós podemos definir o número de cópias que será impresso. Eu vou deixar uma por enquanto. Aqui em Plot Area, nós podemos definir a área da plotagem. O mais usado é o Window. Ao passo que a gente clica aqui sobre o Window, nós depois clicamos neste botão Window, e nós podemos selecionar os dois pontos de uma janela, o ponto inicial e o ponto final. Mais abaixo ainda, nós temos o Plot Offset, que serve para a gente determinar a posição do desenho na folha. Nós podemos configurar aqui uma dimensão para X ou para Y, mas o mais usual também é selecionar esta caixinha, chamada Center to Plot, que centraliza o desenho na folha de papel. Aqui ao lado, nós temos o Plot Scale. Com esta opção aqui habilitada, Fit to Paper, o desenho é enquadrado na folha de papel. Mas nós também podemos, aqui neste campo Scale, selecionar uma escala de impressão padrão que vocês podem ver aqui. O mais usado também é utilizar o Fit to Paper. Caso a sua janela do Plot Model esteja desta forma, um pouco diminuída, vocês podem vir aqui nesta setinha, no canto inferior direito, e clicar aqui em More Options, Mais Opções, e é aberta esta outra parte. Logo aqui acima, nós temos o Plot Style Table, que são as penas de plotagem que nós vamos ver como configurá-las posteriormente. Mas aqui nós podemos, por exemplo, definir um padrão de penas a ser usado. Mais aqui abaixo, nós temos o Shaded View Ports Options. Aqui, este, exatamente aqui, é mais utilizado para quando queremos imprimir algo em 3D. Então, se você está trabalhando aqui no AutoCAD com alguma peça em 3D, estas opções aqui poderão ser usadas. Aqui em Shade Plot, você poderá definir um estilo para este 3D que você irá imprimir. E aqui em Quality, você poderá escolher a qualidade da impressão. Mais aqui abaixo, nós temos o Plot Options. As opções mais utilizadas aqui, é as que estão selecionadas, que é o Plot Object Lineweights e o Plot With Plot Styles. O Plot Object Lineweights, ele imprime o desenho conforme espessuras de linhas definidas nas propriedades dos layers. E o Plot With Plot Styles, ele imprime o desenho conforme o estilo de plotagem definido no Plot Style. Mais abaixo aqui ainda, nós temos o Drawing Orientation, que nós podemos escolher se o desenho será impresso na posição Retrato ou Paisagem. Após a gente configurar aqui todas as opções do Plot Model, nós podemos vir até este botão logo aqui abaixo, vejam só, chamado Preview. Se nós clicarmos sobre ele, nós podemos ver o resultado da nossa impressão, como o nosso desenho será impresso. Estando de acordo com isso, basta clicar aqui em Esc para sair deste ambiente, e aí então é somente clicar em OK e o desenho é enviado para a impressora ou para o Plot. E aí Obrigado.